Bom, agora eu vou falar com vocês sobre feminismo, porque o feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. É isso aí. É por isso que hoje nós vamos falar, aliás, a blogueira Lola vai falar um pouquinho sobre isso. Ela faz parte desta luta aqui no Ceará. Portanto, acompanhem. Nós estamos aqui com a professora Lola, que vai falar um pouquinho mais para a gente, o blogue que ela mantém, escreva Lola, escreva o que fala sobre o feminismo. Professora, primeiramente, uma explanação rápida explicando o que é o feminismo, porque até hoje tem muita gente que tem dúvida sobre isso. O que me encontrou a definição mais corrente, a definição que a gente encontra em qualquer funcionário, é a luta pelos direitos iguais. A luta pelos direitos iguais das mulheres, a luta para que as mulheres sejam vistas como cidadãs, como parte da população, porque durante milênios as mulheres eram vistas como subcidadãs, nem eram vistas como gente, em muitos casos. Mas como eu sempre fui feminista, sou feminista desde os 8 anos de idade, assim, assumida mesmo, então, sempre foi muito natural para mim falar sobre o feminismo. Então, eu falo muito sobre outras coisas, sobre o blogue, mas certamente é um blogue feminista. E como é que está sendo isso? Porque teve um tempo que você andou sofrendo ameaças justamente por conta desse blogue, né? Atualmente, ainda tem? Está correndo algum processo, algum tipo? Sim, eu sou ameaçada faz 5 anos, pelo menos, inimplementamente, né? Então, são muitas ameaças de morte, distúrbios, desmengamento, tortura, não só contra mim, mas também contra o meu marido, contra a minha mãe. Eles divulgam os dados daqui dentro da minha casa, colocam fotos da entrada da minha casa e tudo mais. Mas, sabe, todo mundo sabe onde eu dou aula, né? Que vão ser, assim que eu anuncio que eu vou dar uma palestra em algum outro lugar no Brasil, porque eu dou muitas palestras em todo, em várias universidades brasileiras, eles já colocam uma ameaça, por exemplo, muitas vezes eles colocam um mapa de onde vai ser a palestra, aí também tem um lar e descarregar o 38 na minha cara, coisa assim. Essa conscientização sobre os direitos, as mulheres, vem muito de casa. Porque eu já vi várias mulheres falando de feministas, dizendo Ah, as mulheres querem ter os direitos iguais, mas a hora de pagar a conta querem do homem, tá? Não é meio assim, não é? Não, realmente não tem nada a ver. A gente está num mundo em constante mudança, quer dizer, mudou já muita coisa e não tem volta. Vai continuar mudando. Então, as mulheres hoje em dia já são 50% da força de trabalho, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E, então, a gente já tem o nosso dinheiro, a gente ganha menos, né? Apesar da gente ter uma escolaridade maior, a gente ganha cerca de 30% menos que os homens. Mas, algum dia, essa escolaridade maior que a gente tem, né? Porque a gente já é a maioria em todos os níveis educacionais, né? Desde o jardim de trans até a pós-graduação. E, algum dia, isso aí vai se refletir no salário. A gente não quer salário maior, a gente quer salário igual só, né? E, infelizmente, os homens ainda não estão fazendo a parte deles. A parte deles seria, já que nós trabalhamos fora, que os homens também trabalhem ajudando nas tarefas domésticas, né? Que cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da limpeza, cozinhar, não seja visto apenas como uma tarefa da mulher, né? E, isso, infelizmente, os homens estão demorando muito para cumprir essa parte. Então, isso ainda resulta, infelizmente, numa sobrecarga muito pesada para os mulheres, né? Com o que a gente chama de dupla e tripo jornada de trabalho. Vamos continuar lutando, né? Não vamos desistir de jeito nenhum. Tem muita gente querendo nos calar. E a gente não vai permitir isso daí. Como eu falei, é um caminho sem volta, né? A gente já conquistou muita coisa, mas ainda falta demais para a gente conquistar. A gente não vai ter igualdade durante a minha vida, nem, principalmente, nem durante a sua vida. É uma coisa, é uma opressão que vem de milênios, né? E não vai ser resolvida em um ou dois séculos. E não vai ser resolvida em um ou dois séculos.